O delegado recebeu o chamado E eu, soldado Snipe, estou no comando Capitão Planeta, faz alguma coisa Isso aqui nunca posso, não Então vamos unir os nossos poderes Terra, fogo, tempo, ângua Moração, isso aqui não só posso, não Aquela união dos seus poderes, eu sou Capitão Planeta Capitão, 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 Capitão Capitão, 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 Capitão Canta, anda Coração, isso aqui não vai fortuna Tela união dos seus poderes, eu sou o cartão Paleta Tela união dos seus poderes, eu sou o cartão Paleta Tela união dos seus poderes, eu sou o cartão Paleta O delegado, o delegado, o delegado, o delegado recebeu o chamado E eu, soldado sempre, estou no comando Eu vim aqui contra os infelizes protetores Corte não, forte não planeta, mais alguma coisa Pode soltá-los, pode soltá-los Isso aqui não é forte não Então vamos subir os nossos poderes Terra, fogo, tempo, água, coração Isso aqui não é forte não Pela união dos seus poderes, eu sou capital do planeta Pela união dos seus poderes, eu sou capital do planeta Pela união dos seus poderes, eu sou capital do planeta Capitão planeta, mais alguma coisa O delegado recebeu o chamado E eu, soldado sempre, estou no comando Eu vim aqui contra os infelizes protetores Capitão, capitão planeta, mais alguma coisa Pode soltá-los, pode soltá-los Isso aqui não é forte não Então vamos subir os nossos poderes Terra, fogo, tempo, água Pela união dos seus poderes, eu sou capital do planeta Capitão planeta, mais alguma coisa Capitão planeta, mais alguma coisa Pode soltá-los, pode soltá-los Isso aqui não é forte não Então vamos subir os nossos poderes Isso aqui não é forte não Então vamos subir os nossos poderes Isso aqui não é forte não Então vamos subir os nossos poderes Pela união dos seus poderes, eu sou capital do planeta Capitão planeta, mais alguma coisa Pela união dos seus poderes Eu sou capitão do planeta Capitão Clameta, faz alguma coisa 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 Capitão Clameta www.funkneurótico.net As melhores MP3 de funk estão aqui